Olá, sejam bem-vindos ao Analisando com Renata. No episódio de hoje, a análise será dedicada ao conto que recebe o título de Curso Superior, presente na obra Contos Negreiros, de Marcelino Freire. Primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre esse autor. Marcelino Juvencio Freire nasceu em Pernambuco no ano de 1967 e tornou-se autor de grandes obras, como Contos Negreiros e o Romance Nossos Ossos, que lhe garantiu o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional em 2014. Além de escritor, ele também se destaca como editor e agitador cultural. Lembrando que os seus livros chegaram a ganhar adaptações para o teatro e também traduções para outros idiomas. Em se tratando do livro Contos Negreiros, o qual recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em 2006, pode-se afirmar que este é composto por 16 contos curtos, nos quais observa-se a presença de personagens negros, além do predomínio do uso da primeira pessoa. Ao longo da obra, são trabalhados temas como o trabalho escravo, o preconceito racial, a violência para com os marginalizados, a homossexualidade e a estratificação social. Ademais, é notória a presença de ritmo e de rimas, como também o uso da linguagem coloquial, fato que torna a leitura fácil e rápida, ainda que os temas sejam pesados e profundos. Conto Curso Superior, o escolhido para uma análise aprofundada, é escrito em primeira pessoa, contando com a presença de um narrador-personagem, o qual estabelece um diálogo com a sua mãe em uma espécie de desabafo. Isso é evidenciado pela repetição das expressões O meu medo é, e, em mãe, não sei, no início e no fim dos cinco parágrafos do texto. Ao longo desse conto, o jovem negro externaliza o seu medo de ingressar em uma faculdade e de se deparar com o preconceito dos professores, de engravidar uma loira e ser discriminado devido à dificuldade da sociedade de aceitação para com relacionamentos interraciais, entendidos muitas vezes, como frutos de interesse. Existe também, por parte do personagem, o medo de, ainda que após a conquista de seu diploma, ele não encontre emprego em razão da sua cor, além do medo de ser encarado por um policial e se render a fazer uma besteira, podendo parar na prisão sem possuir o privilégio de uma cela especial. Desse modo, conclui-se que Marcelino Freire utiliza da ironia com a finalidade de chamar atenção para o círculo vicioso do preconceito racial e social vivenciado cotidianamente na sociedade brasileira e as consequências desse processo, tais como o temor dos negros perante situações aparentemente simples, mas que, na verdade, envolvem a reação das pessoas e os seus julgamentos precipitados. A partir de agora, me despeço e deixo essa reflexão com vocês. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto